Quando a gente termina um relacionamento em briga, é normal torcer para que a outra pessoa se lasque. Johnny Depp terminou dois relacionamentos, com a feminista maluca e mentirosa Amber Heard e com Hollywood. Foi cancelado e boicotado desde então. Parecia que ele seria a pessoa que iria se lascar no fim do relacionamento. Mas ele conseguiu provar sua inocência e olha só, ontem em Cannes ele mostrou que está melhor do que suas duas ex. Amber Heard e Hollywood. Saiu uma matéria ótima no Hollywood Reporter em que Johnny Depp detona a Hollywood lacradora. Ele esteve no Festival de Cannes para divulgar seu novo filme, uma produção francesa, e a plateia se levantou para aplaudir por sete minutos. E depois ele fez uma coletiva de imprensa e quando perguntaram a ele sobre o que ele passou, ele disse... Did I feel boycotted by Hollywood? Eu não sinto boycotted por Hollywood porque eu não penso sobre ela. Eu não tenho muito mais necessário para Hollywood para mim. Eu não sei como vocês se sentem. É um momento muito estranho e divertido em que todos gostam de poder ser themselves, mas eles não podem. Porque eles precisam entrar em linha com a pessoa em frente. Se você quiser viver esse tipo de vida, eu desejo o melhor. Eu vou estar no outro lado de algum lugar. Ele basicamente disse... Dane-se, Hollywood. A manchete dessa matéria diz... Eu sinto que eu não preciso mais de Hollywood. E olha, eu acho que muita gente está se sentindo assim como ele. Para quem não se lembra, o ponto de virada de Hollywood para virar lacradora aconteceu quando as atrizes começaram o movimento Me Too em 2017 para que todas as mulheres que sofreram assédio sexual na indústria americana de cinema falassem sobre isso. Claro, havia muito assédio, muito teste do sofá e muitos abusadores foram denunciados e até presos, como o dono da Miramax, o Harvey Weinstein. Só que o que aconteceu é que um monte de oportunistas apareceram, como a ex do Johnny Depp.